Maramina, vamos então aproveitar, continue por favor, fazendo as honras e apresente os nossos convidados de hoje daquele jeitinho que só você sabe fazer. Obrigada por me envolver nessa tarefa hoje, Glenda. Eu já aviso a vocês que é impossível não cair na envolvência do grupo que a gente recebe hoje no palco. O resumo do som na tela. Em 2017, com a ajuda do lendário produtor Pezinho, o Bravo do Pagode. O maluco é bravo. A cidade de Três Corações conheceu uma batucada diferente, com canções animadas. Surgia o grupo Envolvência. Formado pelos talentosos Marquinhos, Wender, Chocolate, Lineker, Santiago, Fabinho, Mumu e Vitinho, o Envolvência conta com mais de 950 milhões de acessos em suas plataformas. Além de hits com participações de Turma do Pagode, de Propósito e Jeito Moleque. Jeito Moleque, envolvência, faz barulho aí! E hoje, diretamente da terra do eterno Rei Pelé. Entendo. E os meninos dos milhões do Envolvência agitam o palco do Melhor da Noite. O que vai ter essa de novo? Tá aí quando eu brinquei que eles vinham com o torcinho, com tudo, ó, as camisetas ali. Aqui, é família ou é fã? Aí, tá dividido. É, mas fã é família. É fã é família, não é verdade? Tem do lado de lá também, o azulzinho ali também, tudo na Envolvência. Rapaz, olha, incrível esse número de acessos, eu mesmo não fui conferir pra ver se tava certo. Que coisa doida, não? E felicidade. Bem maluca, né? Glória a Deus, a gente agradece tudo que vem acontecendo nessa vida, esse tanto de vídeos virais, né, Nenão? Muito trabalho, graças a Deus e aos nossos fãs. É, mas uma coisa é sucesso na internet, a outra é no palco ali, né? Vamos embora! É óbvio que você escute um show. Aliás, são quantos shows por ano que vocês estão fazendo? Não, teve Europa no passado, não foi? Europa. Fomos o grupo mais novo do Brasil a viajar pra Europa. Caramba, onde vocês apresentaram? Pra onde vocês foram? É. Oi? Foram por onde? Portugal, com certeza. Portugal, tivemos Portugal, Dublin, Londres, Inglaterra. Londres, botou todo mundo pra requebrar. Paris também. O lugar que tá cheio de brasileiro. Dublin, aposto que foi um sucesso ali. Foi um sucesso. Cheio de brasileiro ali, incrível, maravilhoso. Então vamos provar esse sucesso todo aqui agora, que a gente tá falando pra vocês a noite inteira, e a gente tá louco pra ouvir o Envolvência. Solta aí! Vai, Marquinhos! Simbora, moleque! Ó, quando a caja se não mata, ela termina, hein? Já comprou um chip novo, já criou um fake pra ver minha vida, me manda um ódio atrás do outro, com a voz alterada de bebida. Nem pena, eu sinto de ver você virando o copo, engolindo o choro, somando o vacilo. Agora tá colhendo sufoco por mim, cê pode morrer de bebê, se ajoelhar me implorando de uma recaída. Quando a cachaça não mata, humilha, quando a cachaça não mata, humilha. Cê pode morrer de bebê se ajoelhar. Quando a cachaça não mata, humilha, quando a cachaça não mata, humilha. É envolvência no melhor da noite E já comprou um chip novo Já que eu fiquei pra ver minha vida Meu patrão de atrasou Com a mão só ferada de bebida Nem pena, eu sinto Ver você virando copo e burrito show Somando um vacilo Agora tá colhendo o suco Por mim cê pode morrer de bebê Se ajoelhar me implorando uma recaída Quando a cachaça não mata o milha Quando a cachaça não mata o milha Cê pode morrer de bebê Se ajoelhar me implorando uma recaída Quando a cachaça não mata o milha Quando a cachaça não mata o milha Cê pode morrer de bebê Se ajoelhar me implorando uma recaída Quando a cachaça não mata, humilha Quando a cachaça não mata, humilha Você pode morrer de bebê Se ajoelhar me implorando Quando a cachaça não mata, humilha Quando a cachaça não mata, humilha